Êêê, paixão Se algum dia em minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu seguir com o coração a alegria de chegar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguirei com emoção A alegria de chegar E rever a terra em que nasci E correr como em criança Dois verdes campos do lugar Vamos chegando Para comer esse feijão que tá uma delícia Bem aprovado o feijão Comunidade das Barreiras Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguirei com emoção A alegria de chegar E rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Nos verdes campos do lugar Seu demora Seu demora Mas aqui eu vou morrer Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vem depressa e levo o meu amor Nas mãos para lidar Já não durmo Já não durmo Morro até só em pensar Só seu nome quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor E de amor Com você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o seu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas se eu falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome E eu digo só Meu bem Mas se eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor Com você Vai saber Que eu morro de saudade Que eu morro de saudade E de amor Com você Negue o seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha por dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Que eu mostro a boca molhada Você Pensa que eu não te amo Isso é seu engano amor Eu só amo você Desde quando eu não era mais criança Na sua infância Eu te amei pra valer E as histórias eu morro Que eu não lhe contava Sinceramente não amar Sinceramente não amar Hoje eu posso contar Só porque Só porque Teve bênçãos Desejos Desejos Que eu não lhe contava Entre você e eu Entre você e eu Oh E na mão Pode ser ilusão Mas eu ainda Quero lhe dar Carícias de amor Do meu coração Oh E na mão Pode ser ilusão Pode ser ilusão Mas eu ainda Quero lhe dar Carícias de amor Do meu coração Morena Bela Do rio vermelho Do rio vermelho Morena Teu do olhar É o espelho Morena Onde eu vejo O ar Tu tens Nos olhos O verde do mar No verde mar Dos seus olhos Morena Eu queria me afogar Quisera ser o chorão Quisera ser o chorão Quisera ser o chorão Quisera ser o chorão Cantar minhas mágoas Numa canção Viver o reprisioneiro Entre as paredes Do seu coração Morena Morena Moverna Moverna combine Cov нес Moverna Lorena Bella duro vermelho qual Teu dito Olhar É o Espelho Morena Onde eu vejo O ar Tu tens nos olhos o verde do mar No verde mar dos seus olhos, morena Eu queria me afogar Quisera ser um chorão Cantar minhas malas numa canção Viver e morrer no prisioneiro Entre as paredes do seu coração Morena, morena é Morena, me vou cansar com ela Você se pintou Marina, você passa a cor Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que ele é só meu Marina, você já é bonito Com que Deus te deu Eu já me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas E você já acabou trincoar Desculpa Marina, morena Hoje estou de mal De mal com você De mal com você E a doce meiguice Desce seu olhar Índia da perna e morena Sua boca pequena Eu quero beijar Beijar Índia da perna e morena Vem que eu quero lhe dar Índia da perna e morena Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante Dê adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unirem ao céu Índia da perna e morena Índia da perna e morena Dê adeus Dê adeus Dentro do meu coração Flor do meu parágua Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra ver longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser De alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolinhas Que você me nessa sós Já tentei mas não posso Tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resto pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigando Não posso mais viver assim 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 Toda a minha mão Eu te amo tanto